A Helena. É a cópia fiel da Catherine. Tá dando certo, Stefan. Ficar perto dela, estar no mundo dela, se sentir vivo assim. Ela não é a Catherine. Bom, espero que não. Sabemos como terminou. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que se alimentou de algo maior que um esquilo? Eu sei o que tá fazendo, Damon. Não vai dar certo. É, coa! Não tem vontade. Para. Vamos! Juntos! Eu vi umas garotas. Ou vamos direto ao ponto. Vamos direto na Helena. Para com isso. Imagina o gosto do sangue dela. Eu consigo. Eu mantei. Para! Fiquei impressionado. Eu dou um seis. Faltou um estilo, mas fiquei bastante surpreso. Adorei a sua cara. Foi muito bom. Para você é tudo uma brincadeira. Mas onde você vai, a gente morre. É uma dádiva. Aqui não. Eu não vou deixar. Vou encarar como um convite. Damon, por favor. Depois de tantos anos, não podemos dar um tempo nisso. Eu prometi a você a eternidade de sofrimento. E vou manter a minha palavra. Ver se fica longe da Helena. Cadê o seu anel? Ah, é. O sol vai nascer em algumas horas e... Puf! Do pó ao pó. Relaxa. Tá comigo. Você não pode achar que é mais forte do que eu. Você perdeu essa batalha quando parou de se alimentar de humanos. E eu não tentaria de novo. Acho que acordamos o Zack. Foi mal, Zack.